Bom dia a todos, a todas. Daremos prosseguimentos agora à LOA 2020 e teremos agora a Secretaria do IPREF, Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Guarulhos. Para fazer a apresentação do Orçamento 2020, eu gostaria de chamar à mesa aqui o senhor Eduardo Augusto Reichert, presidente do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Guarulhos e IPREF, a senhora Alessandra dos Santos Milagre Samisanto, diretor administrativo e financeira, senhor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, controlador, e a senhora Sônia Aparecida Silva, assessoria da presidência do IPREF. Se não li o seu sobrenome correto, peço desculpa. Então, passo a palavra para a apresentação. Obrigado. Bom dia, vereador Lauri Rocha, figura da qual cumprimento os vereadores presentes aqui, excelentes que acompanham a apresentação da Lua para o próximo exercício do IPREF. Eu gostaria de aproveitar também, consignar a presença aqui do Luiz Carlos, nosso atual secretário do Conselho Administrativo, que está escondido lá atrás, junto com o Juliano. E o Silvio também, presidente do nosso Conselho Fiscal, está aqui acompanhando a nossa apresentação. Então, agradecer a presença dos servidores do IPREF que me acompanham aqui na mesa, durante essa apresentação. Dessa forma, prossigo para a apresentação da Lua. Sônia, você está. Isso é um quadro resumido da Lua do IPREF para 2020, lembrando que dá alteração quanto aos valores, se dá principalmente pela aprovação do regime próprio no início desse ano. Aqui, na realidade, é um quadro resumido, a gente vai entrar em cada uma das três separações, mas, ao todo, o IPREF espera para 2020, orça para 2020, uma receita de R$ 441.33.884,45, com a mesma respectiva despesa. Sônia? Matéria de gráfico. Então, assim, hoje a gente pode ver que praticamente mais de 90% do IPREF hoje se dá em despesas de origem em questão previdenciária. São as duas partes azuis do nosso gráfico. Entrando um pouco na saúde, o IPREF proveu hoje assistência à saúde para aproximadamente 2.700 pessoas. A gente estima de receita, oriundas de mensalidade, R$ 9.388.000,00 e de complementação R$ 24.977.000,00, totalizando R$ 34.365.000,00 de receita, dos quais R$ 7.200.000,00 devem ser gastos para administrativo, que compõe quadro de pessoal, e R$ 26.800.000,00 em credenciados, que são os hospitais, clínicas, laboratórios e a rede credenciada, que presta serviço. Por exigência legal, também há necessidade da criação de uma reserva de contingência de 0,5%, que contempla aqueles R$ 200.000,00 ali embaixo, totalizando os mesmos R$ 34.360.000,00. Quanto ao RPPS no plano capitalizado, a gente tem hoje a estimativa de contribuição, já considerando os servidores que se tornaram estatutários no meio de 2019, a uma estimativa de contribuição no valor de R$ 213.113.569,45, sendo que deste valor devem ser destinados R$ 610.000,00 para pagamento dos inativos, R$ 325.000,00 para pagamento das pensões, R$ 48.000,00 para benefícios temporários, R$ 50.000,00 para validação de bens e com o PREV, dando um subtotal de despesas de R$ 1.034.000,00,00, sendo que todo o valor restante de R$ 212.000.000,00 é destinado para a reserva do plano capitalizado, ou seja, para a carteira de investimentos do IPREF, que é aí de onde vão ser pagas as aposentadorias do futuro. Quanto ao plano financeiro, uma estimativa de receita e de contribuição por parte dos servidores e por parte da alíquota patronal de R$ 36.614.000,00. Há uma previsão de integralização de R$ 133.000.000,00 por parte da Prefeitura, mais R$ 23.300.000,00 por parte da Câmara, totalizando uma integralização de R$ 156.940.000,00, que é totalizando R$ 193.000.000,00 de orçamento para o plano financeiro, sendo que o plano financeiro não representa acúmulo, ou seja, de todo esse valor, R$ 152.000.000,00 será para pagamento dos inativos, R$ 32.000.000,00 para as pensões, R$ 2.000.000,00 para os benefícios de reclusão e natalidade, e R$ 6.900.000,00 para as despesas administrativas do regime próprio de previdência social, totalizando os mesmos R$ 193.550.000,00. Novo vereador, nesse momento, Pablo, passo por algum questionamento? Gostaria de saber se algum vereador tem alguma pergunta. Não havendo perguntas a serem realizadas, eu dou como encerrada a presente audiência. Muito obrigado. Olá para você que está acompanhando as audiências públicas da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2020, a LOA 2020. Terminou há poucos instantes a audiência pública do IPREF, que é o Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos. Eu estou aqui com o presidente do Instituto, o senhor Eduardo Augusto Reichert. Presidente, os funcionários, aliás, as pessoas que estão no IPREF, os servidores públicos do IPREF, devem estar um pouco preocupados com relação à situação deles na Previdência, principalmente aqueles que foram transpostos, porque o Ministério Público está contestando essa transposição, a lei do regime próprio do funcionalismo público. Qual que é o impacto dessa ação que o Ministério Público acabou de entrar com relação às pessoas que acabaram de fazer a transposição, que já estão incluídas no IPREF? Obrigado, bom dia. Sim, primeiro que a transposição foi feita da melhor maneira possível. A gente obedeceu todas as normativas da Secretaria da Previdência, todos os preceitos constitucionais. Guarulhos se tornou uma referência em questão de Previdência Complementar, sendo um dos entes mais representativos, já adotando, inclusive, obrigações que a reforma da Previdência, que a Emenda 103, trouxe para os municípios agora, a gente já trouxe no início desse ano. Então, assim, eu acho que os servidores podem ficar tranquilos, a administração vai buscar mostrar essa regularidade, vai buscar, na realidade, evidenciar que essa transposição, que essa vinda desses servidores para o regime estatutário, ela é boa para o servidor e ela é boa para o município. Então, ela faz total sentido. Eu acho que vai ser um trabalho só de mostrar para o Tribunal de Justiça, para o desembargador, o quanto isso daí faz sentido, o quanto isso é importante para o servidor. Porque, aí é uma opinião mais minha, eu acho que a CLT, ela não reflete as relações trabalhistas do servidor efetivo. O estatuto reflete muito melhor, então, nada mais justo que a gente ter essa massa, esses 16 mil servidores em quadro estatutário, efetivo da Prefeitura. Então, assim, vamos demonstrar isso da melhor forma e o servidor fique tranquilo, que a gente está fazendo o nosso melhor trabalho. Agora, esse, eu só me corrijo se eu não estiver certo, é o primeiro ano que vocês fazem essa projeção com o número adequado de servidores públicos que foram transpostos no orçamento. Como que você avalia essa primeira previsão? A gente viu que tem uma reserva de contingência bastante grande, porque a migração aconteceu direto no fundo capitalizado. Só explica um pouquinho para a gente. O RPPS hoje tem plano financeiro e capitalizado. O capitalizado, de uma maneira muito superficial, é o plano mais sustentável, é aquele de longo prazo, é aquele em que o servidor contribui durante a vida para conseguir pagar a sua aposentadoria no futuro. Todos os servidores que se tornaram estatutários no início desse ano, eles foram para o plano capitalizado. Então, a gente tem uma estimativa de investimento na faixa de 211 milhões, se não me engano. Então, são 211 milhões por ano que são investidos através do mercado financeiro, através do comitê de investimento apto para isso, em que busca rentabilizar esse valor ao longo dos anos para que consiga pagar a aposentadoria. É a estrutura mais sustentável que a gente tem de previdência própria no Brasil, é a que faz sentido. E eu, particularmente, fico muito feliz, muito esperançoso de ver o IPREF tomando essas proporções. Eu acho que a gente assume um protagonismo a nível nacional que é o que o município de Guarulhos, de fato, merece. Tá certo, então. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, deixo o IPREF à disposição. A todos os servidores que se tornaram estatutários há pouco tempo, por favor, visitem o IPREF. O IPREF também é a casa de vocês. Agradeço a confiança do prefeito em todo esse processo. Ele que enxergou na possibilidade de tornar os servidores efetivos um ganho para os servidores e para a municipalidade e confiou no trabalho do IPREF. Então, obrigado a todos que acompanham. E o IPREF está de partes abertas. Tá certo, então. Muito obrigado por estar dispensado. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as audiências públicas do período da tarde. Essa audiência do IPREF fechou as audiências públicas da parte da manhã e na parte da tarde, a partir das duas horas, vão começar as audiências públicas pela Secretaria de Obras. Na sequência, às três da tarde, será a vez da Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação. E a última audiência pública do dia está prevista para acontecer às quatro da tarde, é a da Controladoria Geral do Município. Então, com isso, nós encerramos a transmissão das audiências públicas da LOA na parte da manhã. Você pode continuar conosco, acompanhando a nossa programação. E a gente volta, a partir das duas da tarde, com a Secretaria de Obras. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.